A CIDADE NO BRASIL Merda! Foi! Isso aqui é a notícia boa ou a notícia ruim? Ai, fala, Letícia! É a notícia boa que tá cheia de grana a carteira deles. Agora a notícia ruim, eles eram da polícia. Eu tô fazendo alguma coisa muito errada na minha vida. Partiu, Uruguai! É Argentina, Letícia. Sua avó é Blanca, mãe do seu falecido pai. Portanto, na linha sucessória, você é a única herdeira. Única herdeira? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos e Cinema, a forma mais deliciosa de curtir a sétima arte. Trazemos hoje pra vocês esse filme de comédia de 2023 que entrou para o catálogo da Star Plus no dia 17 de maio. La situación conta a história de Ana, que está infeliz com sua vida profissional e pessoal quando recebe uma notícia que tem direito à herança da avó que mora na Argentina. Ela convida sua amiga Letícia, que também quer tirar férias de sua família, e sua prima excêntrica, Ivanka. Chegando no país vizinho ao Brasil, passam por perrengues, situações hilárias e perigosas e dificuldades ao se envolverem sem saber com traficantes locais. Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Links da nossa loja e das nossas redes sociais na descrição. Forte abraço a todos e até a próxima! Meu útero vai explodir, ainda pretendo ter filho. É que para ter filho tem que transar, né? Não tem tanto tempo assim. Três anos. Nenhum tá pior do que eu que sou casada.